Vamos agora de informações do setor policial, vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo chega trazendo as primeiras notícias pra gente da polícia. Oi Alfredo, bom dia pra você e quais são as informações nesta manhã de terça-feira? Olá, bom dia Ana, bom dia a todos que nos acompanham nesta manhã de terça-feira. Ana, tivemos uma segunda-feira tranquila, felizmente. Tivemos aí um mandado de prisão cumprido pela Força Tática durante rondas ali na região do bairro Vila Verde. A Força Tática estava fazendo rondas naquela área do Vila Verde, Jardim Eldorado, quando na rua Rogaciano Garcia Moreira, os policiais militares da Força Tática avistaram um homem que estava caminhando na direção da viatura, mas ao ver que a viatura havia virado a esquina, ele parou e saiu correndo. Achando estranha a situação, os militares da Força Tática aceleraram o camburão e foram até o rapaz que não conseguiu fugir da abordagem. Durante revista nele, nada foi encontrado de ilícito, nenhuma droga ou arma. Mas durante checagem ao nome do homem de 28 anos, os policiais acabaram constatando que ele estava com um mandado de prisão expedido pela Justiça do Estado no dia 17. O homem acabou sendo levado para a DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde foi autuado em flagrante pelo crime de evasão da Justiça, foi levado para o Presídio de Segurança Média e agora vai ficar à espera da convocação pela Justiça para que seja representado contra ele pelo crime a qual ele foi pedido à sua prisão. Com esse ano, só na semana, a Polícia Militar já cumpriu aproximadamente oito mandados de prisão de suspeitos em abordagens de rotina. Ontem foi um. Durante a madrugada de domingo para segunda, foram dois mandados, totalizando três. Durante o final de semana, aproximadamente quatro a cinco mandados cumpridos, inclusive um em abordagem de trânsito, aonde um dos condutores aparentava estar embriagado. Foi feita uma abordagem para conferir a documentação do veículo e durante essa checagem, os policiais constataram que esse condutor estava com um pedido de prisão em aberto e o mesmo foi recolhido para o sistema prisional. São as abordagens de rotina que a polícia faz durante as rondas ostensivas que vem resultando efeito. E a Polícia Militar vem ressaltando, Ana, que a denúncia anônima pelo telefone 190 é sempre bem-vinda e colaborativa para que os trabalhos da polícia venham fluir e resultar nesses mandados de prisão, já que a maioria desses mandados de prisão são contra pessoas que cometeram crimes diretamente contra a sociedade, seja tráfico de drogas, assalto ou furtos. Então, o 190 está à disposição das pessoas para que possam fazer a denúncias e assim eles também conseguiram aumentar esse número de recolhidos ao sistema prisional. E, Ana, daqui a pouco eu volto para falar de mais duas ocorrências. Uma de agressão, onde uma família foi parar na delegacia e também de furto. Furtos de cabos elétricos que voltam a ser registrados em Três Lagoas, que estavam um tempo aí parados e agora a gente observa que novamente está sendo registrado essas ocorrências aqui em Três Lagoas, Ana.